Aconteceu ontem no Salão Vermelho do Palace Hotel em Poços, mais uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. No encontro, foi discutido o papel do Conselho. Com as coisas que ele ouviram aqui e as informações que ele já tem, eles vão ficar agora realmente muito atentos em suas reuniões de Conselho, porque aumenta a sua responsabilidade. Uma vez que eles estão representando o povo e são corresponsáveis, juntamente com a Secretaria, pela saúde da cidade. O Conselho tem uma participação muito importante, porque ele é o órgão máximo de deliberação e de fiscalização dos serviços de saúde que serão fornecidos à população de Poços de Caulas.